Pessoal trago para vocês duas informações importantes uma delas um comunicado por parte de um banco referente a troco mínimo para refinanciamento e a outra informação eu vou falar para vocês sobre a data de liberação da margem de aumento de janeiro portanto vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder a minha explicação para você não perder a informação mas antes eu quero convidar as pessoas novas quem está aqui no canal pela primeira vez seja muito bem-vindo e é claro se inscreva no canal clica aqui embaixo o botãozinho vermelho inscrever-se ao lado vai ter o sininho de notificações deixa ele ativado em todas porque desta forma toda vez que tiver vídeo novo YouTube vai te avisar e você vai vir aqui participar conosco e também peço aquele favorzão para cada um de vocês entrou no vídeo classifica deixando um joinha que é super importante você ajuda no crescimento do canal e também dá aquele apoio para o meu trabalho vamos lá pessoal vamos para as informações de hoje eu tenho duas informações importantes uma delas referente a um banco específico sobre troco mínimo tá vou trazer essa informação para vocês e também nós vamos falar sobre a data de liberação da margem de aumento de janeiro portanto fica comigo aí mais um pouquinho para você não perder nada tá vamos lá vamos a este comunicado por parte de um banco por parte do banco Crefisa prestem bastante atenção na informação que eu vou trazer para vocês agora as propostas de refinanciamento que foram digitadas na regra anterior de troco que era 100 reais que não foram integradas estão liberadas para redigitação a partir do dia 2 de janeiro até o dia 5 de janeiro tá e aí no caso correspondente tem que colocar uma tabela específica tá certo então você tem que ficar atento se você tiver fazer alguma proposta com o banco Crefisa e ele coloca aqui uma é uma observação somente as propostas que foram digitadas antes da alteração do dia do 18 do 12 de 2023 e que não foram integradas devem ser recadastradas as demais redigitações fora da regra serão canceladas tá então prestem bastante atenção banco Crefisa então fez uma alteração no troco mínimo tá certo então se você tiver propostas de portabilidade em andamento com o banco Crefisa você precisa realmente contatar o seu correspondente entrar em contato com eles tá para que você possa saber se está tudo certo com a sua proposta ou não se ele vai precisar redigitar ou se ele vai digitar somente o refinanciamento às vezes a portabilidade já integrou precisa redigitar só o refinanciamento lembrando que tem essa regrinha da data que é do dia 2 do 1 até 5 do 1 tá certo depois tem a questão de outras propostas se estiverem fora da regra serão canceladas tá então enfim é um informativo aqui para vocês para que vocês fiquem atentos referente sempre a proposta que você tiver em andamento sempre que você estiver fazendo uma proposta de portabilidade de refinanciamento você precisa sempre estar em contato com o seu correspondente para que você saiba exatamente como está o andamento da sua proposta tá bom então um comunicado super importante por parte do banco Crefisa agora sim pessoal vamos falar então sobre a data de liberação da margem de aumento salarial muitas pessoas têm me questionado assim Aniele recebo a margem de aumento ainda em janeiro ou só lá em fevereiro quando eu vou receber de fato a margem de aumento olha só pessoal a margem de aumento como vai funcionar primeiramente precisa constar o novo salário dentro do seu portal meu INSS para que a sua margem também seja atualizada certo isso já aconteceu agora começo do mês de janeiro não porque não aconteceu porque ainda não tivemos a a maciça deste mês ainda não aconteceu o fechamento da folha de pagamentos deste mês então nós teremos que esperar o fechamento da folha de pagamentos a maciça do mês de janeiro para que daí sim apareça um novo salário dentro do portal meu INSS conste a nova margem dentro do portal meu INSS para que daí sim os bancos comecem a fazer o que as averbações tá das propostas que já estiverem em sistema porém como vai acontecer pessoal as propostas que vão ser averbadas é aquelas propostas que estão totalmente corretas se a sua proposta tiver alguma pendência não vai ser averbada então você precisa sempre confirmar com seu correspondente se a sua confirmação digital deu certo se a sua proposta está correta em sistema para que daí sim ela seja averbada as averbações estão previstas a partir do dia 15 tá pessoal a partir do dia 15 de janeiro vai começar as averbações dos contratos de margem de aumento salarial eu acredito tá que dentro de no máximo dois dias dois dias úteis todos os bancos estarão com todas as propostas averbadas ou seja todas aquelas propostas que estiverem certinho em sistema vão ser averbadas e pagas acredito eu que no máximo em dois dias afinal de contas a averbação agora é online então é tudo muito rápido tá pessoal então averbou já entra na fila de pagamentos do banco o banco efetua o pagamento pronto pronto a sua proposta está certinho dinheirinho na conta então respondendo a pergunta de vocês recebe em janeiro ou não sim pessoal recebe em janeiro com certeza recebe em janeiro mas é claro sua proposta precisa estar correta tá se não tiver nenhum tipo de pendência se não tiver nenhum tipo de recálculo então às vezes teve um recálculo ou o sistema do banco deu algum erro não recalculou enfim são situações específicas que podem acontecer mas o primordial é você ter certeza que a sua proposta está certa em sistema só aguardando a verbação tá certo e aí eu me coloco aqui à disposição de vocês quem precisar contratar a sua margem de aumento salarial pode nos chamar através do nosso whatsapp nós estaremos nesses próximos dias de plantão tá bom então se você receber mensagem nossa fora do horário comercial não se assuste porque nós estamos aqui de plantão para conseguir atender todos vocês tá bom então mande aí o seu extrato de empréstimos para que a gente possa fazer uma análise e verificar qual o valor que você pode pegar de margem de aumento salarial agora em janeiro tá bom pessoal peço para vocês compartilhar esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau tchau